Ai, meu Deus, mas se tiver cachorro, tem que rezar pra ser púdor. O púdor é bom que dá pra dar bico. Ai, meu Deus, onde é que eu vou esconder essa mala? Bom, vou largar aqui, ó. Escondi, pronto. Alô, doutor Andrada? Oi, doutor Andrada, sou eu, Valdomiro, da Beta Engenharia, tudo bem? Doutor Andrada, eu tô te ligando que é o seguinte, deu uma confusão lá na empresa? Eu vim parar aqui na Zona Norte. Não, é que eu tô quase nem em cana. Você tá indo pra onde? Punta Cana? Onde é que é isso, gente? Caribe? Mas como é que vocês vão pro Caribe e vão me largar aqui, gente? Quem tá indo? Não, todo mundo, não, eu não tô indo, como é que todo mundo tá indo? Cês tão de sacanagem comigo, cês tão achando que eu sou otário? Hã? Estão? Tem importância não, gente. Tem importância não que eu vou dar uma guinada na minha vida, entendeu? Eu vou dar uma guinada. Eu vou mudar essa história. Eu vou dar a volta por cima. Agora, antes de dar a guinada, eu vou dar a descansada, entendeu? Porque pra dar a guinada mesmo, tem que dar a descansada. Pra dar uma guinada, guinada, tem que dar a descansada. Pelo amor de Deus, galo dos infernos. Eu, hein? O relógio biológico desse galo não tá bom, tá com defeito. Eu já acordei faz tempo. Já fui pra horta, já colhi minhas ervas, já tomei banho. E esse galo só canta agora? Eu, hein? Vou ler meu jornal. Eu adoro jornal, adoro, adoro. Tem nada que eu goste mais do que jornal. Adoro notícia. Frase bem bolada. Ai, que delícia. Olha essa, gente. Tarado, durão, invade urgia, mas amolece na hora H. Tá boa, gente, isso. Olha aqui, olha aqui. Boxeador vira ladrão e é preso no primeiro assalto. Coitado. E essa aqui não é muito boa, não. Olha isso, é meio triste. Empresários sem vergonhas deixam 40 velhinhos... Que isso? Deixam 40 velhinhos na rua. Pegaram o dinheiro dos pobres pra fazer um asilo e largaram os velhinhos na rua. Ô, meu... Galo dos infernos. Os velhinhos não têm onde morar, mas o galo maldito tem. Ele mora aqui no Meia. É meu vizinho. Só pra me atazanar, seu galo dos infernos. Eu vou falar uma coisa, eu pego uma pessoa que fez um negócio desse, eu mato. Mas eu mato, eu mato, eu mato mesmo. Eu arranco o fígado desse de uma pessoa que faz um negócio. Ai, que isso, mamão, que isso? Que, 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 que isso? Quem, que, quem é o senhor? Eu sou o Valdomiro, entendeu? Eu sou o Valdomiro. Mas vamos por parte aqui. Eu sou uma pessoa que você precisa salvar. Como assim? Assim, vamos assim, assim. O que, onde é que é isso aqui? Onde é que é isso aqui? O senhor não é do Rio? Eu sou do Rio, mas eu moro no Leblon. Sim. Tá? E aí, deu uma confusão comigo lá numa empresa, eu peguei um táxi e passei ali pelo túnel Rebouças. Sabe onde é? Sim. Ali é onde acaba o Rio. Então, e vim parar aqui. Aqui é o quê? Aqui. Aqui é o Meia. Conhece? Meia? Não, conheço. Não, nunca vi na história da minha vida, eu nunca vi no Meia. Mas eu tô achando que eu conheço o senhor. Eu conheço o senhor. Faz assim. O quê? É o senhor. É o senhor. Olha aqui, ó. Tá famoso. Tá aparecendo no jornal e tudo. Quem é que botou essa foto minha aqui? Não foi eu que mandei isso aqui não, hein, gente? Esse papo aqui não é meu não, hein? Papo? Papo furado é esse seu, né? Como é que o senhor fez isso com os pobres dos velhinhos? Eu não fiz nada com o pobre nenhum, gente. Eu não fiz nada com o pobre. Eu tô precisando vir pra cá. Eu tô tentando me salvar de uma história. E aí, ó, como é que é o seu nome? É dona o quê? É dona Maria Joana da Anunciação Prazeres. Tá longo isso. Pode me chamar de dona Jo. Dona Jo é melhor. Dona Jo, ah, por isso que é pensão da dona... Da dona Jo. Ah, genial. É. Genial. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tô precisando ficar aqui, dona Jo. Você não tem um quarto pra mim, não? Não, quarto tem, mas não pro senhor, né? Aqui nós não temos cota para ladrão. Eu não sou ladrão, gente. Eu não sou ladrão. Eu trabalhava numa empresa. Nego robô. Eu era sócio. Eu sou ladrão. Tá vendo? O senhor... O senhor... Como é que pode fazer isso com um monte de velhinho? Eu não sei. Ô dona Jo, deixa eu te falar uma coisa. Eu era sócio minoritário, eu não tive culpa. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Me ajuda. Eu tô querendo me reerguer aqui. Cheguei aqui, agora eu tô precisando de um lugar aqui pra ficar aqui. Não sei. Assim, um lugar... Tô precisando de um lugar de um teto pra eu entrar, pra eu ficar, pra eu pensar no que eu vou fazer. Eu sei. Por favor. É, tá? Olha... Ai, meu Deus. Eu tenho assim um defeito, né? Qual que é, hein? É, meu defeito é ser mãe, né? Isso aí não é defeito. Vou até dar um beijo nessa hora aqui, ó. Tem um beijo. Tem um coração de manteiga. Ah, isso aí é ótimo, gente. Então, eu vou deixar o senhor ficar aqui um pouco. Eu sabe o que você falando, assim, agora, me abriu um clarão aqui agora? Assim, me abriu um clarão, assim, tipo o nosso lar. Quando abro, né? Aí, desceu um facho de luz aqui em cima da sótua. Tudo bem com facho. Desceu um facho. E veio um ensaio pra mim, assim, que a senhora é um anjo. Veio pra mim, do além, que a senhora é um anjo. Dá a chave pra mim, irmão. A chave? Claro, a chave. Olha. Suíte amendoeira. Ih, viu que eu moro no Leblon, viu que eu sou um cara chique, vai me dar logo a suíte amendoeira. Que isso contém nome, né? Amendoeira. Aí é que é maneiro, né? Pobinho. Suíte amendoeira? Por quê? O galho da amendoeira quebrou, destruiu o basculhante. Graças a Deus. Gente, mas isso aqui é café da manhã ou da tarde, hein, dona Jo? Eu tô achando isso aqui muito parado, dona Jo. Isso aqui tá meio abandonado. Abandonado, abandonado, né? É muito folgado. Abandonado tá essa casa, né? Tá o quintal, né? Dona Jo, a senhora sabe muito bem que meu horário de trabalho é só depois do meu breakfast. Do quê? Breakfast. No inglês, Oscar Wilde. Petit de Genet. No francês, Marcel Proust. E desayuno, na língua. E que língua? Derrick Martin. O que temos hoje aqui no menu? O que temos hoje aqui no menu? É muito folgado, né, seu Ferdinando? Folgado mesmo. Ai, meu Deus, se eu pudesse. Se o meu dinheiro desse, o senhor estava no olho da rua. Não, me bota no olho da rua. Pode botar. É só pagar meu FGTS, meu IPTU, todas as minhas contas, tudo que você me deve e eu vou pra rua. Vamos lá. Tá sendo mais barato pra mim trazer a Beyoncé pro Meia do que mandar o senhor embora. Eu acharia ótimo. Tanto trazer a Beyoncé pro Brasil, quanto vender essa pensão. Mas eu tenho isso justamente. Eu tenho que pensar. Cadê o FNM? Bom dia, Brasil! Falando em Beyoncé, chegou a balancear, né? Adoro. Bom dia, dona Jo. Bom dia, Terezinha. Bom dia, filhote de Cruz Credo. Hoje nada tira minha alegria, nada. Hoje foi uma bateção de coxa, foi um forró danado. Falecido, tizinho, deve estar orgulhoso, meu pai. Hum, orgulhoso por quê? Porque você pegou um cara? Isso! No leito da morte ele falou pra mim, vai ser feliz, minha tigresa, vai viver a vida. Hum, que ótimo. E esse cara aí que você pegou sobreviveu? Tá vivo? Como é que tá? Quem disse que foi só um? Então foi chacina, com certeza. Sabe qual é o nome disso? Inveja! Passei o rodo, meu amor. Então aproveita, passa um rodo aqui na pensão que tá toda suja, meu amor. Eu? Quem tem que passar rodo aqui não sou eu não. É você que é porteiro, gelador. Amor! Amor! Eu não sou gelador, eu não sou gelador. Eu sou concierge, tá? Sou concierge. Por quê? Eu sou fino. Eu sou chique, tá? Eu arraso. Você duvida, eu ficar semanas sem passar uma vassoura aqui nessa pensão? Não, não, não. Semanas! Não, não, não. Não duvide, Teresinha. Por favor, não faça isso. Clemência, Ferdinando. Clemência, o chão dessa cozinha tá tão sujo que eu vou ficar grudada aqui. E a poeira desses móveis, o bibelô, coitado, vai ter asma. Fora sem falar lá no quintal, naquela montoeira de coisa. Desculpa, dona Ju, desculpa, tá? Tudo bem, eu vou fazer ainda a minha lista de prioridades do dia, eu ainda vou fazer a minha to-do list. Eu não faço pelo horário do galo, não. Eu funciono pelo horário oficial de Brasília, tá bom?